Amém, minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente com a voz E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração Consaga vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Que em bom para a minha mãe guardar e defender-lhe Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Ave Maria Cheia de raça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso prensa de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Logai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte, amém E vamos abençoar essas crianças E quem está aqui na cidade também Vamos pedir abençoas de Deus Deus abençoa Vamos lá Nossos irmãos Nossos irmãos serão abençoados Porque o Senhor vai derramar o seu amor Nossos irmãos serão abençoados Porque o Senhor vai derramar o seu amor Dê-ramar, Senhor, dê-ramar, Senhor Que ama o Senhor e leve o Seu amor Que ama o Senhor, que ama o Senhor Que ama o Senhor e leve o Seu amor Parabéns a você A esta palavra é a gente que me dá Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade A esta palavra é a gente que me dá Muita felicidade 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 Muita felicidade